Os guepardos são animais altamente eficazes quando o assunto é caçar. O corpo leve e magro faz com que ele se torne muito mais rápido que muitos outros animais na selva, trazendo uma grande vantagem para ele. Poucos animais da savana africana têm a coragem de atacar um guepardo. O leão quando tem a oportunidade, captura um guepardo, mas ainda assim com dificuldade, pois o felino é mais rápido. O leopardo é outro caçador habilidoso, por ser maior que o guepardo, às vezes consegue o captura. Mas para um crocodilo, um guepardo não costuma fazer parte do seu banquete diário. Porém, quando surge a oportunidade, esse réptil não desperdiça. O que dirá os leões, que diversas vezes são atacados por crocodilos quando estão distraídos? Na savana africana, todos os animais bebem água no lago, um dos lugares mais perigosos da selva, onde habita o temido crocodilo. Qualquer vacilo e será comido. O guepardo estava com sede e, apesar da sua experiência, foi o alvo do réptil. Estava bebendo água e observava ao seu redor, caso algum animal o atacasse. Porém, devido a água estar escura, o crocodilo conseguiu se aproximar sem ser percebido. O bote foi certeiro. Considerada uma das mordidas mais fortes do mundo, torna difícil o guepardo escapar da mordida do crocodilo. Quando o réptil captura o felino, não perde tempo e o arrasta para o fundo do lago. A vida na selva é assim. Tem dia que o caçador da selva se torna o prato do dia. E os outros guepardos aprenderam que o temido crocodilo africano não está para brincadeira. A vida na selva é assim.